Policiais do estado de Sinaloa invadiram o maior narcolaboratório da região, surpreendendo as pessoas que elaboravam metanfetamina, uma das substâncias que sustenta o crime organizado no México. A operação aconteceu durante a noite em um laboratório na cidade de Dourado, no município de Culiacán, e provocou a fuga de pelo menos 17 pessoas que saíram correndo descalços na escuridão. Para chegar ao laboratório clandestino, os agentes atravessaram campos de feijão e milho e áreas de criação de gado, além de contornar as águas do Rio São Lourenço. Ao chegar ao laboratório, os agentes confirmaram a magnitude do achado, uma gigantesca cozinha de metanfetamina, onde havia 100 vasilhames de 50 litros de químicos, 70 vasilhas metálicas com outros, tanques de gás e 50 sacos com uma substância granulosa branca. Os policiais ainda encontraram um segundo acampamento com uma sofisticada tecnologia de refrigeração para congelar a droga. A produção total deles era de uma tonelada de anfetamina por semana. Segundo dados da Secretaria de Defesa Nacional, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral do México, entre 2006 e 2015 foram desarticulados 1.323 narcolaboratórios no México.